Meu nome é Afonso Matos, sou proprietário da Fazenda Brauna, dos cafés torrados Brauna, já mais de 20 anos de mercado, que somos praticamente pioneiros no Brasil na produção de cafés especiais. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouco da produção de microlotes aqui da nossa Fazenda Brauna. Aqui nesse caso específico, nós temos microlotes de café natural. Ou seja, o café natural é aquele onde você não usou o processo de descascamento das cerejas. É o café da forma que ele veio na planta, aqui dentro de cada grão. Tem dois grãozinhos aqui dentro, aqui dentro desse grão de café. E ele é seco com a casca. Nesse caso, onde nós estamos vendo aqui esses terreiros suspensos, eles estão segmentados em vários quadros. Cada quadro desse contém um pequeno loja de café, que veio de um determinado local, de uma lavoura, onde está tudo georreferenciado. E nós gostamos aqui, eu vou citar para vocês exatamente o que acontece com esse café natural. Esse é um café boia, que foi passado num processo pelo lavador de café. E depois, logo em seguida, nós passamos dentro de uma peneira e pegamos os cafés que são mais graúdos. Esses boias graúdos, eles vêm para cá, direto para esses terreiros suspensos. Nós tiramos todos os cafés verdes, que às vezes vêm por aqui, todos são retirados à mão. E vão ficar em torno de 20 dias, 25 dias, sendo secos aqui nesses terreiros suspensos. Qual é o propósito desse tipo de trabalho? Quando você separa todos esses cafés, você passa a ter diferentes perfis sensoriais. Por isso que é muito importante você ter cada lote separado pelo dia da sua colheita, o talhão que você colheu, para que cada lote, depois, ao final do processo, seja aprovado e seja direcionado para um público específico. Os cafés de micro lote, eles têm essa pegada muito interessante, porque às vezes você tem um cliente que quer algo muito diferenciado. Algo que saia totalmente, às vezes, do perfil da maioria das propriedades. Quando você faz esse tipo de trabalho, por exemplo, o café boia, nós podemos ter dois resultados aqui. Como ele já vem de uma árvore, onde o café já secou um pouco nessa árvore, eu posso ter uma fermentação natural, que ocorreu lá naquela árvore, que vai me dar um produto fora de série, totalmente inédito, como algo medíocre, uma bebida ruim, desagradável. Por isso que eles estão fracionados, por isso que depois todos serão passados nas nossas provas de xícara, para que a gente possa separar esses lotes, criar um perfil sensorial de cada um e, obviamente, mandar para o mercado, para aqueles que têm interesse em cafés diferenciados. Quando a gente trabalha com uma fazenda de cafés especiais, é fundamental que você tenha esse tipo de trabalho com microlotes ou nanolotes. Eu ouso dizer que aqui está mais para um nanolote do que um microlote. Qual a diferença desses dois conceitos? Um microlote seria um lote de uma saca de café, duas, três sacas de café. Um nanolote, nós já estamos falando de quilos de café. Isso aqui depois de pronto, isso aqui com certeza vão dar alguns quilos de café. Por isso que esses cafés acabam indo para mercados muito específicos, para paladares muito exigentes, que querem de fato algo totalmente diferenciado do que se encontra no mercado. Uma grande importância também para os produtores de cafés especiais, quando você faz esse tipo de trabalho, aqui eu estou mostrando para vocês apenas um processo de secagem de cafés naturais, de boias graúdos. Depois, já falei, tem que ser todo retirado, cada grão verde para não ter a distringência no final do processo, quando você já está fazendo a prova de xícara. Mas existem dezenas de processos que hoje estão aí, que as fazendas estão fazendo. Fermentações em tanque, você tem os hannes, você tem vários tipos de processos que não cabem agora nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês. O nosso objetivo aqui é mostrar o processo de produção de micro lote, o que significa isso quando você se depara num supermercado, numa loja, num marketplace onde está anunciado, olha, eu tenho um micro lote, um nano lote. É exatamente, aqui na fazenda Brauna, sempre os cafés especiais Brauna, nós temos o volume que se faz, o nosso café especial, e temos os nossos nanolotes e micro lotes, que vão para mercados especiais. Vejam que tem uma diferença. Qual é a diferença? Principalmente, a qualidade, que vai estar impressa aqui, nesse tipo de café, e também a quantidade. E são quantidades limitadas. Você não vai achar um nanolote de volume. Não, são quantidades pequenas. Mas o trabalho que se coloca para a produção de um nanolote, ele é gigante, muito maior do que numa produção tradicional. Porque você tem que escolher o momento certo, a lavoura certa, fazer vários experimentos, como vocês estão vendo, que são vários quadros, para depois filtrar tudo isso, e chegar a um resultado, de um café diferenciado, que vai chegar num público muito selecionado. Esse é o conceito de micro lote, e aqui nós apresentamos os micro lotes de cafés naturais da Fazenda Brauna.